Fala galera, passando aqui para deixar uma dica rápida, um magaiverismo, o que acontece? Eu tenho visto em vídeos de outros conteudistas a questão de quando você coleta água com o filtro Sawyer. Eu já fiz trilha há muito tempo atrás e acabei comprando para uma questão de emergência, ou se eu voltasse a fazer trilha, ou até para o ambiente urbano mesmo, quando eu faço alguma viagem, se eu for fazer alguma viagem e tal. Por exemplo, quando eu fui no Hot Extrema, agora no início desse ano, eu levei para economizar em água, eu acabei levando o filtro Sawyer e pegava água da bica do hotel e filtrava e tinha água potável comigo. E também, se eu for fazer alguma viagem internacional, quem já fez sabe, água em determinados lugares é bem caro. Então, você já vai com o dinheiro contado e tudo mais. Você pode coletar água da bica do hotel e tudo mais e filtrar com o seu filtro Sawyer. Então, quer dizer, também é útil em ambiente urbano. Ah, tem lugares que a água da bica já é tratada? Pô, tem. Eu viajei uma vez para os Estados Unidos e, quando eu abri a água da bica, muitas das vezes ela vinha meio leitosa, ela não vinha transparente. E eu acabei gastando um dinheiro comprando água por conta de não querer arriscar beber água da bica, que nem eu vi em todos os filmes que eu assisti. Mas, ano passado, eu viajei por um hotel fazenda, que tinha trilha, tinha um monte de coisa e tal, e cachoeira. E eu tive a oportunidade de testar, coletar água nessa bolsinha dobrável. Eu já tinha visto no vídeo do Júlio Lobo, eu já tinha visto no vídeo do Nilo e tal, né? E eles tiveram uma certa dificuldade em coletar água com a bolsinha, principalmente dependendo da fonte que você tem, um riozinho e tudo mais. E eu também tive essa mesma dificuldade com isso daqui. Mas, como eu já tinha visto o vídeo deles, né? O do Júlio há muito tempo atrás, foi quando eu conheci o Filtro Soya e o do Nilo há razoavelmente pouco tempo e tal, eu resolvi testar essa paradinha aqui. O que é isso aqui? Nada mais é que uma garrafa de água, né? Exatamente essa da Coca-Cola, da Cristal, né? Não estou fazendo propaganda, mas essa... Eu acho até que eles estão tirando de linha essa situação. Essa garrafa aqui ainda é daquelas bem, bem, bem molinha. Então, o que eu fiz? Já sabendo que teria problema na... Teria problema não, dificuldade, né? Pra coletar água, peguei essa garrafa, né? Fiz o que... Eu acho que ela foi projetada pra ser feita, eu... Amassei ela assim. A Coca-Cola, se eu não me engano, fez essas garrafas mais molezinhas pra que todo o cidadão consciente amassasse ela e jogasse no lixo ou botasse no seu lixo separado, né? No seu lixo reciclado. E aí caberia dentro de um saco muitas garrafinhas dessas e tal. Eu, se eu não me engano, ouvi isso, né? Se eu não me engano, essa seria a premissa. Eu sei que elas são mais molinhas e você pode fazer exatamente isso. E aí o que que acontece? Amarrei um barbante e levei comigo. Então, pra coletar água, foi muito mais fácil na garrafinha que você vai e assopra ou desamassa ela de alguma forma. Cara, pegar água assim foi muito, muito, muito mais fácil. A boca é a universal, né? Que o filtro Sawyer cabe. E aí eu filtrei a água pra, na verdade, pra Squizy. Na verdade foi só um teste. Eu levei a minha garrafa d'água durante o... O... A trilha, né? Eu não terminei com a minha água toda, né? Mas eu poderia filtrar pra minha garrafa, pra Squizy e tudo mais. Então, vou deixar essa dica aí pra galera. Que, assim, como a nossa premissa é a redundância, né? Ah, a gente vai com a nossa garrafa de água? Vai. Ah, a gente tá levando uma pra coletar? Estamos levando uma pra coletar enroladinha. Que essas garrafinhas, pá, não ocupam espaço nenhum. Só que, como tem essa certa dificuldade das garrafinhas enroladas, aqui, você amassar uma garrafinha e jogar dentro da tua mochila, sei lá se você vai de mochila, da sua shoulder bag, de repente, dependendo dos equipamentos que você tá carregando na sua shoulder bag, ou até amarrar um barbante ou um paracorde, né? Na época eu não tinha paracorde. Acho que também, mesmo se eu tivesse, eu não amarraria. Pra não gastar o paracorde, eu não amarraria. Amarraria um barbante aqui que funciona da mesma forma. Você pendura na sua mochila, em algum lugar da sua mochila, e tá carregando mais uma forma de coletar água. E outra. Além da... Essa daqui é uma garrafinha de 500ml. Dependendo da trilha que você vai fazer, dependendo da viagem que você for fazer, do passeio que você for fazer, você pode fazer a mesma coisa numa garrafa maior. Essa, por exemplo, é de quanto? Um litro e pouco? Deixa eu ver... Um litro e meio, tá? E essa daqui, da Petrópolis, também não tô fazendo propaganda da Petrópolis, também é tão... Não, não é tão molinha quanto não, mas também é bem... bem molinha. É diferente de uma garrafa de refrigerante. É diferente de uma garrafa de refrigerante. De uma Coca-Cola, ou tudo mais. Então, você consegue amassar da mesma forma. Essa daqui, eu tava usando pra fazer guaraná natural. Ó, desses guaranás naturais. Eu não vou nem amassar. Mas, por exemplo... Também tenho uma da Cristal, de um litro e meio. Ó, ela é um pouco mais mole que a de refrigerante, mas, também não é tão molinha quanto essa de 500, que eles faziam específicas pra amassar. Mas você consegue também, com mais uma certa dificuldade... Tô tampando a boca. Aí o ar não sai, não. Você consegue amassar e tampar pra manter o ar dentro. E carregar uma garrafa de um litro e meio dentro da sua mochila, dentro da sua shoulder bag, ou até fora, tá? Ah, pô, mas você amassar e desamassar a garrafa, várias vezes vai quebrar ela. Pô, mas se o ar tá... Se ela tá ficando assim, é porque ela não tá quebrada. E, também, assim, você pode trocar, né? De tempo em tempo. Ah, eu tô sempre fazendo trilha, eu tô sempre viajando. Pô, usou uma, duas vezes, precisou coletar na tua viagem? Descarta essa e pega uma outra, tá? As duas, então, que eu vi, que ficam... A que fica mais bacana mesmo é essa, de 500ml da Cristal, mas eu acho que tá saindo de linha, tá? Que ela é bem molinha mesmo, mega maleável, então, pra você amassar, ela fica bem compacta. Extremamente compacta. A da Cristal, de um litro e meio, também consegui fazer, né? Eu dei mole naquela hora, porque eu tava tampando a boca, então o ar não saía. Também achei ela bem molinha. E essa da água Petrópolis, também, achei um plástico bem maleável pra fazer esse negócio. Mas aí, vocês peguem a garrafa que tem na região de vocês e testem. Então, galera, é só uma dica rápida, um ponto de vista meu, porque, como eu falei, vi... Eu tive dificuldade pra coletar água com essa daqui, e vi que outras pessoas também tiveram. E assim, carregar uma garrafinha pendurada, mais uma de redundância, não custa nada. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham. Achou uma dica útil? Não achou útil? Vocês já fazem isso? Já carregam uma garrafinha, assim, amassadinha, na bolsa de vocês? Deixa aqui nos comentários pra saber o que vocês acham e a gente manter essa discussão saudável e troca de ponto de vistas. Então, um abraço e até a próxima, galera!